O Vim inaltece a alma e os pensamentos, e as inquietudes se afastam do coração do homem, dizia Píndaro no quinto século antes de Cristo. Mais de dois mil anos depois, em um dos territórios mais feridos pelo conflito israelense-palestino, o pensamento do poeta grego encontrou o início de realização. No sábado 10 de setembro, realizou-se no Vale do Cremizã, a 5 quilômetros de Belém e 12 de Jerusalém, o primeiro festival do vinho da Adega, de propriedade dos Salesianos. Pude acompanhar o desenvolvimento do vinho e dos produtos do Cremizã, e é impressionante mesmo. Alcançaram o ponto de terem um brand específico em um nível realmente muito alto. Fiquei muito contente por eles terem resolvido dar destaque a este lugar, convidando as pessoas para participarem de um festival desse. Ficarei aqui na Palestina durante um ano. Moro em Jerusalém e quis vir, pois pareceu uma bela oportunidade para encontrar novas pessoas e passar uma bela noite, como, nem precisa dizer, bebidas gostosas. A Adega de Cremizã, situada em um dos mais antigos núcleos habitados agrícola-artesanais da Palestina, abriu em 1885 por obra de padre Antônio Belloni, missionário italiano, que tinha chegado 20 anos antes e que entrou para a ordem dos Salesianos pouco antes de morrer. Desde então a obra cresceu e envolve dezenas de trabalhadores locais, cristãos e muçulmanos. O festival foi, portanto, um ponto que é de chegada, que é de partida. Fazer conhecer ao mundo inteiro o nome dos Salesianos, o nome de Cremizã. Esta é uma história. Depois o nome do produto. Em geral, é o melhor produto que temos. E depois relações. Fazer com que as pessoas venham até nós. Esta é a ideia. A Adega é especialista na produção de vários tipos de vinho. Vinhos de missa, para católicos e ortodoxos. Vinhos de mesa, brancos e tintos. As dezenas e dezenas de pessoas que participaram do evento no Jardim do Convento puderam provar quatro dos melhores vinhos produzidos, acompanhados por queijos e petiscos e pela música da banda Injaz. Resolvemos escolher um vinho tinto que se chama Mbaladi, que cresce aqui em Cremizã e outras três variedades brancas. Randamni, Jandali e Dabuki, com a consultoria do Dr. Ricardo Cotarella, um dos enólogos mais famosos do mundo. Nosso quarto vinho top é o Cabernet Sauvignon, internacional, naturalmente, mas implantado no nosso convento em Benjamal. A colaboração e amizade com especialistas italianos, a formação cuidadosa dos funcionários e o trabalho incessante dos salesianos, fizeram com que Cremizã se tornasse um complicado contexto sociopolítico, um lugar de encontro e de excelência. E a alma e os pensamentos ficam enaltecidos.